O bagulho é muito louco Se eu chego na provisação Cê falou que é nóis na fita Mas a tua cara vai pro chão Cê tá ligado na improvisada Cê enviados e tua carta do rap foi extraviada Foi extraviada a minha rima igual Cortex Meu flow é bem pesado, rápido igual CEDEX Cê não entende, por isso pac, cê faz feio Hoje eu falo, cê tá demitido do correio É isso aí, mana, o flow é pesado O bagulho é muito louco, tu disse só enviado Representa o RAP das antigas, tá ligado? Desde a fita cassete, tu nem era nascida ligado Não era nascida, mas nem aqui é bem-vinda Que que adianta aí que a minha rima é linda, é linda Eu não era nascida, mas pode pai Eu falo aqui de novo, não era nascida E de você eu faço o dobro A tua rima é linda, mas não é boa O bagulho é muito louco, minha rima não é à toa O bagulho é isso aí, voou no pensamento Tua rima agora, mana, saiu, se perdeu no vento Mas aqui minha rima perpetua Perdeu no vento, ela é linda Não é boa, mas é melhor que a tua Cê não entende, polícia que te surpreende Hoje prepara aí que eu vim pra estourar tua mente É isso aí, vai estourar minha mente Dá licença, minha linda, tu não é inteligente Competente e negligente Fala isso aí pra mim O bagulho é muito louco, revolução Itajaí Revolução Itajaí, tá ligado? Minha rima não para, cê fala essa vida Mas eu falando que meu flow vai na tua cara Minha rima é inteligente, mas minha rima tem velocidade Não importa o lugar, te destruo na tua cidade Aí Cê é de navegando, mas na rima cê se entrega Te jogo lá no rio e você, tipo uma bosta, cê navega Eu falo cê navega, essa é a fita Bateu de frente com o André, meu flow é foda Tua mente aí complica Minha rima é rica de ideologia Todo dia só chegando aqui fazendo a parte certa Sabe por que? Independente do que você fala Bate no peito que é favela, mas tua rima não é completa Sou favela, dá licença, bem se enxerga Pode crer, voa de terra criado na mortandela Pode crer, vê se se toca Eu sou RSJ, represento o Rio Bonico São João, até a toca Represento o cordeiro, salseiro, espinheiro Dá licença, que é rima de guerreiro Pioneiro, dá licença, então pode crer Chega aí, eu quero ver bagulho É muito louco, quero ver teu nome é treino Você fala que é inteligente, não sei o que que é pioneiro Tô entendendo se é enviado porque trampou de carteiro Sabe os bairros, mas aqui não entende Essa é a fita, por isso que eu te falo Hoje eu te complica É isso aí, das antigas o meu rap Desde o tempo da fita cassete Caixa essa garrafa, aperte e o bagulho é louco Agora eu te dou o flow O bagulho é muito louco e tu é goleiro e eu faço um gol Que que adianta cê falar essas dita Aqui insiste, mas hoje é favela Hoje tu morre e cê não vive Cê fala que a favela pode pá Mas aqui pode pá que a favela hoje De luto ela vai ficar Irmã, não sou favela, nem sou periferia Eu sou toda cidade, irmã Eu sou toda correria Eu represento, irmã, todo esse mundo O bagulho é tua rima aqui É o sul desmundo Só que não tô entendendo Aqui você se aposenta Cê fala aqui da favela Diz agora que não representa Cê tá ligado, a rima é boa, veja Cê fala de irmã Mas aqui é batalha e não é igreja O bagulho é louco, eu falei Eu não sou favela Agora pra abrir a tua mente Eu sou toda terra, atmosfera Tá ligado aí? Ficou embaçado? É rima, é revolução, é dom Aqui pesado Cê tá ligado, aqui é o HD Pegrante, você não suporta Cê vem tentar rimar, mas rica E a Drake te corta Te corta de foto Igual na valha Aqui sem dar falha Cê tá ligado Porque a turma rima é falha Tipo a sua alha Cê joga a toalha O lenço é que é propenso Mas é rima boa Eu chego e no freestyle Eu não dispenso Sabe por que, meu mano? Que adianta ser enviado? Porque o teu recado Não tá na mente aliado É isso aí, mano A tu chega acelerando É bom acelerar Pra sair voando Que um bagulho é louco Agora tu vai sair andando Já disse Jucabala Meu nome é Juliano Pode crer, não sou ciclano Que tu pega por aí Tá louco Tu gosta aqui De chutar cachorro morto Pare e pensa E mina que é muita treta A minha rima é pistola E arrombou tua cabeça Arrombou minha cabeça Tá ligado aqui Sem conteúdo É pra chutar cachorro morto E na rima eu te chuto Sabe por que Não é rima aqui, meu caro Cê falou de voar Você é pipa Eu corto e aparo Nossa, gente Tu corta e apara O bagulho é muito louco Aqui eu não sou um otário Não caí agora Nesse conto do vigário Bagulho é louco Mas a tua rima Pra mim não é palho Não é palho Só que aqui você não diz a função Primeiro O arro de minha elogio Cê tá aí de contradição Contradição Só que aqui Não contraria Porque aqui Cê tá ligado Hip hop É onde eu trilho É isso aí Tu trilha aí Bagulho é louco Agora eu vou voltar lá atrás Ratatá pipoco Na tua mente Então para e pense Fique consciente Aqui a minha rima Mano Muito mais inteligente Sabe aí inteligente Você não é freestyleiro Fala de pipoca E ratatá Cê não é correio Você é pipoqueiro Sabe por que É moleque aqui Mas fica bem ao trilho Cê é pipoqueiro E na rima Só dá milho É isso aí Eu não sou freestyleiro Mas eu rimo de verdade Porque é rap de guerreiro Tá ligado Bagulho aqui é o colete Mano Eu já disse antes Então agora vai o lembrete Barulba Yo Win Perfect Obrigado 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 Obrigado